Um grupo de amigos aqui de Curitiba decidiu inovar. Eles montaram um bar que a cada mês expõe trabalhos de artistas diferentes. E a ideia tem dado certo. Neste estabelecimento em Curitiba, o Felipe resolveu inovar. Junto de outros dois sócios, decidiu criar um bar diferente. A gente estava num domingo indagando lugares e possibilidades de um bar diferente. De não só ter uma cerveja gelada, não que isso não tenha seu valor, que é muito bom. Mas de um bar com propósito, um bar com protagonismo para a cena cultural de Curitiba. Sendo em todas as áreas que a arte pode atingir. A decoração de cara mostra que o espaço é muito mais que um local para passar o tempo. O Tauã, que se tornou sócio, entrou na empreitada e ajudou a dar formato à ideia. A gente que pintou o espaço, a gente que construiu os móveis, projetou os móveis, descascou a parede. Foi uma parada bem orgânica, assim, né? De a gente estar envolvido desde o início e com a mão na massa. O empreendimento foi criado em abril de 2023 e uniu duas coisas que fazem muito sucesso aqui em Curitiba. Os bares e as galerias de arte, os responsáveis pela iniciativa, dizem que o projeto tem dado certo. A recepção foi bem positiva. Graças a Deus a gente foi apadrinhado, amadrinhado por artistas da cena local com muito carinho. Bem quisto por todos e a gente também fazendo o nosso papel de trazer retorno para o artista, não só usar a imagem ou a estética do artista, mas a gente traz retorno para o artista, tanto quanto as obras vendidas, obviamente, mas cada artista tem um drink da exposição que tem valor retornado para o artista. Cada exposição transforma o bar e, por mais que a pessoa venha mensalmente, é sempre uma surpresa, né? Então, mesmo que a pessoa esteja vindo a primeira vez ou a pessoa vindo na décima, quinta vez, todo mês tem uma surpresa, porque todo mês tem algo novo para ver, tem um artista novo para conhecer e tem música nova para ouvir. Todos os meses, os ambientes do bar vão abrindo espaço para diferentes exposições. Uma delas apresenta o estilo vibrante da artista visual e grafiteira Judite Sweet Crime, com um projeto que agradou bastante. A Judite, ela é local de Curitiba, passou uma temporada em São Paulo, ela vem da street art, né? Ela trabalha com bomber, trawap, arte urbana, vandal, vamos dizer assim que se chama. E daí, desde a pandemia até então, ela vem trabalhar de outras facetas de atuação, como crochê, como ursinhos de pelúcia, várias formas de expressão, né? Quem também pôde expor suas obras foi a Cristina, que é artista visual, em uma oportunidade que foi bastante importante para ela, aproximando o seu trabalho do público. Muito legal poder trazer a minha arte para cá e perceber como reverberou muito nas pessoas os assuntos que eu gostaria que estivessem em pauta, né? Legenda Adriana Zanotto